Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link está na descrição. A trindade do paraíso, original e eterna, é existencial e foi inevitável. Esta trindade, sem começo, era inerente ao fato da diferenciação entre o pessoal e o impessoal pelo livre-arbítrio do pai e factualizou-se quando a sua vontade pessoal coordenou essas realidades duais, por meio da mente. As trindades do pós-avona são experienciais, são inerentes à criação de dois níveis subabsolutos e evolutivos de manifestação da personalidade em poder no universo mestre. A trindade do paraíso, a união eterna na deidade, do pai universal ao filho eterno e ao espírito infinito, é existencial em factualidade, mas todos os potenciais são experienciais. Logo, essa trindade constitui a única realidade da deidade que abraça a infinitude. E, portanto, é nela que ocorrem os fenômenos no universo de factualização de Deus, o Supremo, de Deus, o Último, e de Deus, o Absoluto. A primeira e a segunda trindades experienciais, as trindades pós-avona, não podem ser infinitas, porque abrangem deidades derivadas, deidades que evoluíram por meio da factualização experiencial de realidades criadas ou manifestadas pela trindade existencial do paraíso. A infinitude da divindade está sendo constantemente enriquecida, quando não ampliada, pela finitude e pela absonitude da experiência entre criatura e criador. As trindades são verdades do relacionamento e fatos da manifestação coordenada da deidade. As funções da trindade englobam as realidades da deidade, e as realidades da deidade sempre buscam a realização e a manifestação na personalização. Deus, o Supremo, Deus, o Último, e mesmo Deus, o Absoluto, são, portanto, inevitabilidades divinas. Essas três deidades experienciais eram potenciais na trindade existencial, a trindade do paraíso, mas os seus surgimentos no universo, como personalidades de poder, dependem em parte dos seus próprios funcionamentos experienciais nos universos do poder e da personalidade, e em parte das realizações experienciais dos criadores e das trindades pós-avona. As duas trindades pós-avona, a trindade última e a trindade absoluta, ambas experienciais, não estão agora plenamente manifestadas, estão em processo de realização no universo. Essas associações de deidades podem ser descritas como se segue. A trindade última, atualmente em evolução, consistirá finalmente no Ser Supremo, nas personalidades criadoras supremas e nos arquitetos absonitos no universo mestre, planejadores únicos do universo, que não são criadores nem criaturas. Deus o último, final e inevitavelmente, adquirirá poder e personalizar-se-á como a deidade consequência da unificação desta trindade última experiencial, na arena em expansão do universo mestre quase ilimitado. A trindade absoluta, a segunda trindade experiencial, agora, em processo de factualização, consistirá em Deus o Supremo, Deus o último e o não revelado consumador do destino do universo. Essa trindade funciona tanto nos níveis pessoais, quanto nos níveis suprapessoais, e mesmo nas fronteiras do não pessoal. E a sua unificação na universalidade, experienciaria deidade absoluta. A trindade última está unificando-se experiencialmente, até completar-se, mas duvidamos verdadeiramente da possibilidade dessa unificação plena da trindade absoluta. O nosso conceito, contudo, da eterna trindade do paraíso, é mantido como uma lembrança, sempre presente, de que a trinitarização da deidade pode realizar aquilo que, de outro modo, seria inatingível. E por isso é que postulamos o surgimento, em algum momento, do Supremo Último, e uma possível trinitarização e factualização de Deus, o absoluto. Os filósofos dos universos postulam uma trindade das trindades, uma trindade infinita, existencial, experiencial, mas não são capazes de visualizar a personalização dela, possivelmente equivaleria à pessoa do Pai Universal, no nível conceitual do Eu Sou. Todavia, independentemente de tudo isso, a trindade original do paraíso é potencialmente infinita, posto que o Pai Universal é factualmente infinito.